Vem dançar comigo Vem dançar comigo Eu dou-te o sol que está em mim Dançar comigo Aos teus desejos direi sim Dançar comigo Que nos teus braços vou sonhar Dançar comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dança esta canção Porque tem tudo de ti Tem ritmo e alegria Que é o que tu me dás a mim Há na melodia Uma luz, uma razão Há na harmonia Uma força Que é paixão, paixão Dançar comigo Eu dou-te o sol que está em mim Dançar comigo Aos teus desejos direi sim Dançar comigo Que nos teus braços vou sonhar Dançar comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dançar comigo Dançar comigo Eu dou-te o sol que está em mim Dançar comigo Aos teus desejos direi sim Dançar comigo Que nos teus braços vou sonhar Dançar comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dançar comigo Eu dou-te o sol que está em mim Dançar comigo Aos teus desejos direi sim Dançar comigo Que nos teus braços vou sonhar Dançar comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dançar comigo Dançar comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar